Ora viva, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário. Novamente o professor, escritor em sexto angolano, João Fernando. A propósito, pela semana, no dia 26, vamos lançar uma nova obra, que vai ser a obra LUMBO, a Alquimia das Palavras. Isto vai acontecer na União dos Escritores Angolanos. Ao largo das escolas, e vai começar a ativar a partir das 15 e 58 minutos. Como diz aí o título, nesta comunicação, nós vamos falar um pouco da África. Esta conversa segue como o texto, o objeto de reflexão do terceiro grupo do mini curso sobre filosofia africana, ministrado pelo CRIC, que é o grupo de relações culturais ou interculturais. E este grupo vai fazendo um trabalho de busca pela essência africana, através da filosofia. e vamos, daqui a pouco, abrir mais um curso. Sintam-se convidados, basta mandar uma mensagem ou comentar aí o seu nome e automaticamente vai estar inscrito. O Lumpen Radicalismo e Outras Doenças da África. Este é o título de um texto de Ashley Bamb. Ashley Bamb é a estrela, uma das estrelas da África, no que tange a estas comunicações, a estas temáticas que envolvem o continente nos seus lados mais profundos, vamos a dizer, na sua essência, a sua filosofia. Bamb é professor universitário, ministra palestras pelo mundo fora e não tem como, hoje por hoje, falar da África, dos intelectuais da África, sem falar de Valentin, Mundin e Ashley Bamb. Bem, Bamb vai-nos dizer que nas várias razões que levam o continente a estar como está uma delas é o modo como se conseguiram se conseguiram as independências aqueles que lutaram para alcançarem a independência a princípio o povo esperava destes muito mais esperava destes condições melhores o básico o água luz vias de comunicações liberdade democracia mas isto acabou por não acontecer na maior parte dos países africanos criou-se criou-se uma figura que é a figura do ditador quem é o ditador? por que que o líder africano normalmente tende a ser ditador? Tende a ser ditador porque cria um conjunto de elementos elementos que vão levá-lo a ser o todo poderoso este vai ser o todo poderoso na medida em que os indivíduos que o cercam vamos a dizer os ministros conselheiros vão olhar para ele como o todo poderoso o imaculado tanto é assim que dizer que por exemplo o líder está doente ou o líder agiu mal pode levar o indivíduo o locutor a punição simplesmente por dizer o líder está doente ou o líder agiu mal ou tomou uma decisão negativa é quase que um crime em muitos países africanos é quase que uma sentença de morte isto foi acontecendo e continua a acontecer em grande parte dos países africanos mas que com a queda do muro de Berlim com os novos eventos isto a partir dos anos 90 do século 20 estes movimentos revolucionários dos quais surgiram os líderes ditadores acabaram por transformar-se isto é manipular o seu modus operandi deixando uma certa abertura para que os indivíduos pudessem então criar ou dizer alguma coisa criar mais partidos dizer relativamente mais coisas à volta dos próprios líderes ditadores mas que no fundo continuaram e continuam a ser ditadores ditadores diante disto surge uma outra doença do continente esta doença segundo Ben é a herança das fronteiras impostas na conferência de Berlim a herança das fronteiras deixadas pelos colonizadores estando com estas fronteiras até hoje quando o africano tinha a estes